Senhor Presidente, colegas deputados, a mídia noticia mais uma vez a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministério que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, o primeiro-ministro foi nosso colega, deputado Raul Jungmann. No governo Lula, esse ministério se fortaleceu, criando inclusive mais políticas. No primeiro governo da presidente Dilma, manteve essas políticas que acabaram fragilizando no segundo período. E ano passado, com a reforma ministerial, se ameaçou de novo a extinção e graças à mobilização de muitos atores da agricultura familiar, da CONTAG, da FETAG e de outros tantos, se conseguiu mantê-lo. Agora, a novela se repete. Eu queria dizer aqui que vou lutar até o último minuto para que esse ministério permaneça, porque ele é responsável pelas políticas públicas de 70% do alimento que vai à mesa do povo brasileiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.